Olá, saudações! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso O Céu Que Te Acontece! Eu sou Carlos Holanda, da Escola Carlos Holanda Astrologia, onde você encontra o curso ideal para o seu ponto dos seus estudos. E você também ali pode encontrar formação específica para você se tornar profissional, para utilizar a astrologia para fins pessoais e ainda para aplicação em outras áreas. Conversa lá com a gente, carlosholanda.com.br. Neste vídeo, a gente fala sobre a quadratura, um aspecto difícil de Mercúrio com Júpiter, que vai ocorrer na faixa de tempo que fica mais ou menos ali entre 15 e 19 de julho. Pode ser que a gente sinta isso um pouquinho antes, 14 ou um pouquinho depois, até o dia 20. Mercúrio transitando em Leão. Aliás, já viu aí o vídeo sobre Mercúrio em Leão? Tem aqui, inclusive, sobre Mercúrio em Leão para signos. São dois vídeos. Então, Mercúrio está em Leão e fazendo esse aspecto difícil com Júpiter, que transita em Touro. Ele é um aspecto tenso que nem sempre é tão difícil de lidar, mas gera um pouquinho de confusão. E acontece que, nesse ínterim, enquanto Mercúrio forma essa dificuldade com Júpiter, a mente inferior, a mente material, que é o Mercúrio, e a mente superior, a mente especulativa, filosófica, que é o Júpiter, isso vai acontecer bem pertinho do momento em que ocorre a Lua Nova, a Lua Nova em Câncer, que, aliás, tem também outro vídeo aqui para você assistir, se preparar e entender melhor o processo que acontece no mundo. Vamos falar aqui do Brasil também. O Mercúrio com Júpiter em expectação tensa é um aspecto de, obviamente, muito entusiasmo, especialmente entusiasmo na mente, nas construções daquilo que a gente acredita que pode ser viável, pode ser aplicável. O problema é que a gente está com entusiasmo em demasia e acreditando nas coisas, sem ter aquela dimensão dos detalhes que possam alicerçar as ações necessárias para colocar as coisas em prática. É muito comum as pessoas ficarem pouco realistas diante de um período como esse, em que a atmosfera mental está com a cabeça lá em cima e está todo mundo ali com outros problemas aqui embaixo. Então, a gente fica com dificuldade de enxergar onde está o elo entre uma coisa e outra. E, por isso, é imprescindível que a gente seja bastante prudente. A gente tenha aquele impulso de fazer promessas, de vamos sim, vamos conseguir, basta acreditar, não sei o quê. Tem que ser calma, tem que ser prudente quando a gente faz promessas e também quando a gente está na expectativa quanto a promessas que recebemos. Nada de prometer uma coisa que você não tenha plena convicção e provas materiais de que poderá cumprir, porque pode ser que morra na praia, viu? Por isso, em algumas situações, especialmente aquelas em que a gente está doido para debater e mostrar o quanto sabe ou combater determinada ideia, até onde for possível, vamos prezar ali pelo silêncio. Claro, tem situações em que é impossível, até profissionalmente, as pessoas precisam se colocar, mas prezar pelo comedimento, quando é esse o caso, porque a gente também precisa de tempo para digerir as informações que chegam. Às vezes a gente está querendo tomar decisões ou reconstruir a informação que chegou na nossa cabeça de um jeito muito apressado, com base no nosso repertório de informações anteriores. E às vezes a informação é super nova, não tem nada a ver com aquilo que a gente pensava. E aqui uma dica fundamental, nessa fase, dentro dessa atmosfera mental, muita gente tende a soltar as rédeas da arrogância. Nem todo mundo, mas todo mundo acaba sendo afetado por isso. Uns porque vão perpetrar e outros porque vão acabar levando aquilo em cima. Do que eu estou falando? Dessa arrogância, porque há uma tendência a pessoas diminuírem o impacto ou a percepção de êxitos alheios. Então, alguém conseguiu subir um degrau através de muito esforço com alguma coisa, ou contou que obteve isso anos atrás e tal, e alguém olha assim e fala assim, vamos combinar que isso aí não é isso tudo? Pois é, isso aí é algo que gera um mal-estar muito grande. E depois, quadraturas, falando assim em termos de espiritualidade, sempre gera um karma. Se você agir de uma maneira muito intensa, tem karma negativo futuro. E futuro breve, porque é um trânsito rápido. Então, questão de um mês, dois, tem um retorno desagradável sobre aquilo. Esse trânsito também é um bocado caótico. É curioso que o nome é o mesmo. É um trânsito do planeta e é caótico sobre o trânsito, só que das vias urbanas, das vias urbanas, das estradas intermunicipais, interestaduais, que pode haver dificuldades por causa de transporte de coisas muito pesadas, ausência de aviso, pequenos acidentes, pequenos bloqueios, deslizamentos de terra que bloqueiam estradas, condições muito difíceis de lidar em determinadas regiões, especialmente nas grandes cidades. Então, o trânsito pode ficar caótico durante esses dias. Se for possível, obviamente, há situações em que não há como recuar disso, mas se for possível, marcar viagens para um pouquinho depois que esse trânsito terminar, lá, assim, dia 20, dia 21, já alivia. Ou antes, um pouquinho antes. Ou então, comprar passagens, esperar alguns dias para comprar passagens. Ou comprar bem antes, costuma ser até mais barato, passagens de avião, por exemplo. Mas, ou comprar bem antes, ou colocar a compra para depois, para poder ter um discernimento melhor sobre para onde vai, se aquilo ali, de repente, não vai mudar de condições. Às vezes, você compra uma passagem para um evento, e o evento muda um dia. Então, a pessoa acaba tendo que gastar um pouco mais, além do necessário. Isso também acaba tendo repercussões nos contatos que a gente faz com pessoas que estão distantes de nós. Isso está valendo para todo mundo. Então, onde quer que você esteja, estiver contactando pessoas que vivem longe, que provém de locais distantes, ou que tenham culturas diferentes, tem que ter um pouquinho mais de paciência, calma, pausa na hora de falar, e pausa na hora de receber as informações também. Assim, espera, deixa eu entender melhor. Foi isso que você quis dizer? Obrigado. Ocorrem muitas garfes culturais durante uma fase como essa, por uma questão até de generosidade. A pessoa quer dizer coisas que possam agradar, mas que possam agradar do seu jeito. E aí o outro interpreta mal. Então, atenção com isso aí. Não é um horror, mas é chato, né? Até desfazer a coisa é complicado. Esses aspectos também, quando há necessidade de negociações em torno de assuntos educacionais, literalmente com políticas públicas de educação, por exemplo, e acesso à educação para uma determinada parcela da população, isso fica numa fase complicada, cheia de impasses. Discussões trabalhistas também entram em confrontação, em dificuldades. As negociações se prolongam para depois, um bocado depois desses dias ocorrerem. É isso, gente. Fiquem sempre atentos aqui aos vídeos do canal. Não deixem de se inscrever. Se inscrevam aí no canal. Curtam, comentem, coloquem aí suas observações, o que aconteceu com vocês durante essas fases. Isso é importante para o canal também. E outra coisa, não deixem de aprender astrologia com consistência. Nossa escola tem cursos feitos especialmente para você, no nível em que você se encontra nos seus estudos. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto